Ser pai de um milagre é uma experiência incrível, né? E assim, a cada dia mais eu tenho aprendido a cuidar da Aloysia porque eu tenho entendido que ela não pertence a mim, né? Mas que ela foi um presente que Deus me concedeu na realização de um sonho mas eu estou cuidando dela pra Ele. Então, às vezes talvez eu até pegue pelo excesso de cuidado e proteção mas é porque eu sei da preciosidade que a vida da Aloysia é pra Deus. E assim, cada dia é uma experiência nova, cada dia me relacionar com a Aloysia eu me vejo como se eu, na condição de filha, estivesse me relacionando com Deus como pai. E em tudo, em cada detalhe, até no jeito dela de aprender a falar, de tentar engatear e andar, eu fico comparando a minha vida com Deus e aprendendo e tirando lições pra me relacionar melhor com Ele. Eu acredito que isso tem sido muito incrível e assim, não existe pai perfeito a não ser Deus mas eu quero ser o melhor pai que eu puder ser porque eu sei o tamanho da responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos. Há cinco anos nós vínhamos já tentando engravidar nada dava certo, fiz alguns tratamentos e todas as respostas eram contrárias àquela que a gente sempre esperava. A gente continuou orando, continuou perseverando crendo no milagre também de Deus e a palavra que a gente recebeu no início desse ano foi em janeiro, foi no nosso GC que falou sobre orar crendo que já recebeu. Se eu não tivesse naquela noite, eu não teria recebido essa palavra. E desde abril que a gente descobriu que eu estou grávida. E quando a Jaque me contou, a única reação que eu tive foi cair no chão prostitário orando e chorando porque eu sabia que a promessa de Deus estava se cumprindo nas nossas vidas. É que o Arthur vai chegar a esse mundo muito saudável e vai vir para fazer as nossas vidas mais felizes ainda. E o pai dele está cheio de amor para dar.